Nós estamos aqui na rua Sancho Vilela e podemos ver que a obra que foi feita aqui não resolveu muita coisa não. Você acha que piorou? Piorou muito. Entrou mais água dessa vez? Entrou. Porque agora não está tendo vazão, a água não tem para onde escorrer. A água não tem mais vazão, né? Está ficando empossada. Olha a casa da Janaína para você ver como é que está lá dentro, o quintal dela. Tudo cheio d'água, né? Tudo cheio. E olha que nem choveu direito, né? Não, imagina de casa. Pois é. Nós estamos aqui na rua Sancho Vilela, onde apesar de ter sido feita uma obra que ficou um bom tempo fechada aqui, né? Nada resolveu. Segundo alguns moradores, pelo contrário, piorou. Estamos vendo que a água está empossada, a água no quintal daquela casa. Olha lá, a moto vai tentar passar. Olha lá, a moto vai tentar passar.